Olá, eu sou o professor Mário Lúcio, professor da rede Cromos de Ensino. Vamos corrigir agora a questão 33 da prova amarela, ok? Olha que bacana, pessoal. Assunto super esperado no Enem, estratégias argumentativas, assunto treinado, corrigido em questões no nosso material. Veja o que apareceu na questão. Vamos ao enunciado. A apresentação do dado estatístico, olha, estratégia argumentativa por evidência. Usar dados para que comprovar uma tese, comprovar um argumento. Olha só, ao final do texto revela a intenção de, olha, dois pontos interessantes no texto. Surpreendentemente, a ferramenta de estatística aferiu um aumento de 6 mil por cento em seu alcance. Então, olha só o que a letra E nos traz. Comprovar, comprovação, é uma ideia que nos traz o dado, que é uma comprovação, sendo uma estratégia argumentativa, né? Olha só, do alcance de conteúdos digitais do seu viés. Olha o que é que está escrito como última palavrinha do texto. 6 mil por cento em seu alcance. Então, além da palavra comprovação, que é o que nos leva a usarmos os dados como uma evidência de estratégia argumentativa, há também a palavra alcance no próprio texto. E toda a estrutura do texto tem esse assunto, que é o viés racial. Como a gente pode perceber desde o comecinho, ó, influenciadores negros têm recorrente, vem, chamado a atenção para o fato de terem menos repercussão. Tá vendo? Então, tudo nos leva a letra E, descartando automaticamente as possibilidades da letra A, B, C, D, E serem respostas. Confirmando, letra E a resposta. Tranquilo? Sucesso para vocês. Não esqueçam de curtir o nosso site e seguirmos. Tudo bem?